E chegou com o coração doendo, galera, aí ó Chegou na cidade, agora foi tirar o documento e esqueceu de levar, outro não tirou O negócio chegou com o peito doendo Ensina aí o remédio bom pra dor, diz ela que tá com o coração doendo Como é que a pessoa vai tirar o documento e esquece do... E eu não me lembrei, rapaz, toda a vida eu me lembro, mas hoje Eu não sei o que tá acontecendo, não, essa indendidade, ela tá de rosto Toda vez que vai tirar, tem um... Já levou o dinheiro pra tirar a indendidade e tudo Quando chega lá, pega a ficha, cadê o registro? Como é que vai tirar a indendidade sem o registro e o CPF? A segunda via A outra perdeu, abre o chão e entrou Ainda tá doendo Galera, ensina um... Logo um remédio porque é bom pra coração, ó Tá ruim Não vai curtir nem... Aí outro direito, você quer morrer, minha filha Agora não, você é doido? Aí galera, ensina um remédio aí a Camila Chegou agora da cidade Tá doendo mesmo? Tá Tá doendo, cara? Tá doendo, né? Tá doendo pra coração aí Coração não dói não, Camila Que doendo aí, isso é gase presa Como a cebola ali, eu só tô uns... É, a vez que o caba sentado assim, é gás e presa. Gás e presa, meu amigo, gás e presa, eu todo dia mesmo eu tava pensando que eu ia morrer. Mas o senhor tem as duas paradas mesmo, que o cara rachou a metade da casa, até hoje, nunca mais. Estou dizendo que a gás e presa dá uma dorzinha no coração, o caba pensa que é no coração, mas não é não. De coração não dói não, de coração não dói, ele para. Já tava na rua, chamava a Davi pra ir logo na UPA. Não, mas na agência o cara vai chegar morrendo, não existe documento. Você chegava lá, chorava, começava a gritar. Não, já tava uai, 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 aí o povo aí corria ligeiro e atendia. Agora você tá aqui, minha filha, que Deus o livre vai roxar. Eita, meu amigo, você tá aqui pra roxar a dor, que Deus o livre, que vai passar. Aí vai, daqui, é quase 25 quilômetros daqui pra rua, não dá tempo de chegar não. É 24 quilômetros, quase 25 quilômetros daqui pra rua. Aí, galera. A licença de vocês já tá com o coração doendo. Ensina o remédio aí, ali, a ela aí. Se inscreve e dá o like aí, gente. Ela não vai morrer, porque ela não vai morrer hoje não, viu? Ela não vai morrer hoje não, viu? Vai morrer não, tô dizendo. Você não vai morrer, você é doido, né? Valeu, galera. Curta o vídeo todo aí, dá o like e se inscreve, viu? Tchau. E eu vou dar o remédio à Camila ali. E aí E aí E aí E aí Obrigado.